O Hospital Agostinho Neto apresentou o resisto das ocorrências detetadas na passagem do ano, avançando que houve um aumento de pessoas que deram entrada num hospital ligadas na maioria com o consumo exagerado do álcool. Podemos registrar, são casos de agressões, arma branca, arma de fogo, mas não houve vítimas. Também muitos casos relacionados com intoxicação etílica, jovens, os menos jovens, o que também nos preocupou bastante, tendo em conta que já havia todas as instruções e as informações passadas para evitar aglomerações e grandes festas, mas por aquilo que nós podemos constatar, as pessoas, portanto, não digo na sua maioria, mas houve realmente uma parte significativa que seguramente não cumpriram as normas. O diretor clínico fala em 113 atendimentos, um número elevado em relação àquilo que foi resistido nas festividades natalícias. Fez referência aos casos de acidente de tránsito, que ao serem atendidos evoluíram satisfatoriamente. Por acaso não, por acaso não, situações, portanto, mais graves que aconteceram, que inclusive, portanto, os doentes foram levados ao bloco operatório, não relacionaram com os acidentes. Inclusive, as situações, sobretudo, de ingestão de álcool, ultrapassou de longe, portanto, os dias 24 e 25. Em relação aos casos da Covid-19, Vitor Costa adianta que praticamente há um mês tem-se resistido uma diminuição de internamento de pessoas com esta doença. Alega que neste momento há um único paciente internado e que está a responder bem ao tratamento. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.